Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Não liga muito não com barulho, porque passa uns carros aqui na porta de casa e faz um barulheiro moto. Gente, eu vou falar o que acontece quando você coloca um óleo no motor errado. O óleo do motor. Se você colocar o óleo no motor errado, acontece muitos problemas assintomáticos em um carro. Tem muitos carros que a gente não percebe, é imperceptível, mas outros mostram os defeitos por causa de um óleo diferente. Eu coloquei um óleo nesse carro, mineral, e esse carro só aceita óleo semisintético. Teve muitos defeitos nele que eu nem acreditei que foi por causa de um óleo. Eu cheguei a andar, quando engatava da primeira para a segunda, ele dava uns engasgos, um supapim, e eu achava que era combustível. Mas, quando eu fui dar uma olhada melhor e fiz a troca, a substituição do óleo que eu coloquei mineral pelo semisintético, a diferença veio na hora. O carro parou de dar aquela engasgadinha, parou de dar aquele supapo. Uma diferença no caso de um óleo mineral para o semisintético, que eu coloquei o semisintético não é, é o mineral 10W40. Pode ser 10W30 ou 10W40. Aí, uma diferença no óleo deu uma... na direção deu uma diferença enorme. O vizinho aqui chegou com o carro barulhinho inteiro. É, estamos aqui. Mas é isso, galera. É uma diferencinha do óleo, dá uma diferença enorme na diferença da direção. Eu recomendo, sempre quando você for pôr um óleo, perguntar algum mecânico de... Já, que você mexe no seu carro antes de colocar, por causa que um óleo dá uma diferença muito grande no carro. Muito, muito grande. Por isso que a gente tem que sempre fazer o certo no carro, porque se você colocar um óleo errado, pode dar um estrago, ó. Se você... se eu mesmo tivesse deixado esse óleo circular por 5.000 km, tinha desgastado minhas peças, por causa que já estava dando problema com o óleo novo, entendeu? Tem que ser o óleo ideal para o carro. Mas é só um comunicado para vocês aprenderem a lição, porque eu aprendi. Porque a gente sempre é bom ouvir a lição antes de acontecer com vocês. Mas não estragou nada o carro, está tudo em perfeitas condições. Mas porque eu fiz a troca rápida. Se você tivesse demorado, a troca do óleo ia estragar mais as peças. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Acompanhe o canal. Se inscreva se você não é inscrito. Deixe aquele like. É nóis. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. 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 E aí